Durante a minha última campanha ao governo do Estado, o slogan que nós trouxemos a público sobre o pedágio era o seguinte, pedágio ou baixa ou acaba. Ganhamos a eleição, assumimos o governo e fomos à luta. Inicialmente não demos mais nenhum aumento do pedágio. Se aumento houve, foi por determinação judicial. O Estado questionou tudo. E a luta tem que ser a luta legal. Nós fomos a juízo. Nós impetramos uma série enorme de ações contra o pedágio. O pedágio do Paraná não é o mais caro do Brasil, o mais caro do mundo. É um trambique o pedágio, é uma maracutaia, é uma coisa muito pouco séria, é uma coisa desonesta. Mas a justiça do Brasil é lenta. Não por culpa dos juízes, mas por culpa também da possibilidade de processos protelatórios do resultado final. No entanto, mais cedo ou mais tarde as ações seriam julgadas. E nós, com o apoio da justiça, daremos um jeito no pedágio do Paraná. Vai daí que o Beto Richa se candidatou ao governo. Segundo denúncia do Ministério Público Federal, Ele recebeu um milhão de reais do pessoal do pedágio para ser primeiro candidato a prefeito de Curitiba e, posteriormente, dois milhões de reais para ser candidato ao governo do Paraná. Ganhou a eleição. O que fez? Retirou as ações que, como governador do Estado, eu tinha ajuizado para baixar ou liquidar o pedágio do Paraná. Retirou as ações. Foi financiado pelo pedágio, assumiu o governo e retirou as ações. Minha gente, assim não é possível que um governo resolva os problemas no Brasil. Um financiador privado de campanha eleitoral, quando põe três milhões, quer ganhar trinta, quer ganhar trezentos. E o Beto Richa, ao invés de, como nós, do velho MDB de guerra, brigar contra o absurdo do pedágio do Jaime Lerner, recebeu dinheiro dos pedageiros e retirou as ações que tínhamos entrado contra o pedágio. Ações que, mais dia, menos dia, embora tardiamente, seriam julgadas e resolveriam o problema. Eu espero que vocês entendam o que aconteceu. Se o PMDB voltar ao Estado, volta a tensionar os pedágios para baixar o preço ou acabar com a exploração.